Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais é qualquer produto da loja. São mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com preço único de 10 reais, só 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, porque aqui tem calçados, tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem jogo de copos, na Legítima Super 10 tem panelas, na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções para toda a família e muito mais. Porque na Legítima Super 10 é um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville bem no centro, na Doutor João Colim número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais.